Em situações em que nenhum contato não é uma opção, não é uma opção, quando, como por exemplo, você é pai ou mãe de um narcisista, você não pode combater um narcisista diretamente em casos assim. Se você fizer isso, provavelmente você falhará. Então o que você pode fazer em tal situação? Como você os derrota quando não consegue combatê-los? Nós vamos descobrir isso juntos aqui nesse vídeo. Fala, sobrevivente! Eu sou o Ronald Lima e esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva aqui, ative as notificações, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. E se você tiver quaisquer dúvidas sobre se vale a pena ou não a sua inscrição por aqui, eu lhe convido para que você assista um ou dois vídeos por aqui sobre narcisismo, daí você decide, beleza? Então, bora para o vídeo! Lidar com uma pessoa narcisista é uma experiência desafiadora e desgastante. As suas táticas manipulativas e comportamento egocêntrico produzem um impacto prejudicial no seu bem-estar, não é verdade? No entanto, veja bem, existem estratégias eficazes que você pode empregar para se proteger, recuperar o controle, preservar a sua saúde mental e emocional, superar a influência deles. Sim, ao compreender como navegar na complexa dinâmica do narcisismo, você pode recuperar o seu controle e viver uma vida plena, livre da influência tóxica deles. E para isso, nós vamos aprender a derrotar e confundir no narcisista usando os cinco D's. Cinco D's. O primeiro D é desviar. O primeiro passo em toda essa estratégia é aprender como desviar. Essa é uma habilidade essencial ao lidar com o narcisista, porque permite que você se proteja de suas táticas manipuladoras. Desviar ou deflexionar envolve redirecionar a energia do narcisista de volta para eles. O desvio não consiste apenas em ignorar as palavras do narcisista. Trata-se também de não levá-las para o lado pessoal. Essa é a coisa mais importante. envolve compreender que as suas acusações, seus insultos e tentativas de manipulação não são um reflexo de você, mas sim o reflexo deles. Você está entendendo? Para poder desviar, aqui está um exercício que você pode fazer sempre que você precisar conversar com eles. Veja bem, você pode imaginar uma espessa barreira psicológica como uma parede de vidro, uma parede de espelho entre você e o narcisista. O que quer que eles joguem em você, isso recocheteia nessa barreira e retorna para eles. As suas palavras, elas são apenas isso, apenas palavras. Tenha isso em mente. Elas não definem você, não definem o seu valor. Lembre-se de que os narcisistas, eles prosperam com atenção e drama. Você já sabe que se eles não conseguirem obter uma reação sua, eles se sentirão derrotados e impotentes, não é verdade? Então, quando tentarem provocar você, em vez de você responder com raiva ou frustração, desvie. Simplesmente desvie. Mantenha a calma, a compostura e se recuse a ser arrastado para a teia de manipulação. Isso é ser sábio, você está entendendo? O número dois, o segundo D, é o desligamento. Se descomprometer significa recuar e não queimar no fogo que não foi ateado por você. Trata-se de não deixar o narcisista apertar os seus botões psicoemocionais. Trata-se de estabelecer limites e mantê-los. Quando o narcisista tenta invadir o seu espaço físico ou emocional, não se justifique, ou explique, ou se defenda. Não. Você não precisa provar nada para eles. Você pode simplesmente responder dizendo coisas do tipo, mais ou menos assim, olha, nós interpretamos as coisas de maneira diferente. Se você continuar falando assim, eu não vou responder. Eu ouço sim, eu estou entendendo o que você está falando. Mas essa não é a minha experiência, a minha realidade. Eu conheço a minha verdade e eu não vou mudar. Eu estou me afastando dessa conversa. Este não é um tema que eu irei ficar aí discutindo com você. Nós podemos continuar quando você estiver pronto para se comunicar, respeitando o meu ponto de vista. Entende? Sim, você tem o direito, sim, de se afastar das conversas, das situações que sejam prejudiciais ou incômodas para você. Você não deve nenhuma explicação ou justificativa ao narcisista. Entenda isso. Você não precisa responder às suas iscas ou se envolver naqueles debates intermináveis, não. Simplesmente desligue e vá embora. E isso vai queimar um narcisista de dentro para fora poderosamente. Acredite. O terceiro D é o declínio. Sim, frequentemente, um narcisista vai tentar trazer você de volta à influência dele por vários meios. Isso pode variar desde tentativas de hoovering, onde eles fingem remorso e prometem mudanças, até estratégias mais insidiosas, como, por exemplo, o love bombing, te enchendo de presentes ou investindo pesado em todo aquele charme para fazer você baixar a guarda, como foi no início do relacionamento. Ao recusar, você está afirmando a sua independência e autonomia pessoal. Você está sinalizando ao narcisista que você está ciente de suas táticas e de que você não está mais disposto a participar dos seus jogos mentais. Você está deixando bem claro que você tem o seu próprio pensamento, a sua própria vontade e que você vê através das táticas deles. Lembre-se de que o objetivo dessas táticas do narcisista é atrair você de volta a essa esfera de sua influência, onde ele poderá continuar a controlar e manipular você e os seus filhos. Entende? Então, ao recusar essas tentativas, você está se defendendo e demonstrando a sua força. Aprender a recusar pode levar tempo, especialmente se você foi condicionado a apaziguar um narcisista em sua vida. A ceder ali a todas as suas vontades. Entende? Mas com a prática, você pode aprender a reconhecer essas tentativas de Rúven e dele, de love bombing, pelo que elas são em si. E estabelecer ali uma fronteira. Correto? O número 4, o quarto D, é documente. Pois é, os narcisistas, eles são hábeis no gaslighting, em reescrever a história para que ela se adeque à sua narrativa. Eles negarão palavras ofensivas, rejeitarão comportamentos abusivos e farão você questionar a sua própria memória por meio do gaslighting. Então, documentar serve como uma estratégia vital ao lidar com o narcisista, especialmente em situações em que estão envolvidas ali disputas legais. Funciona de duas maneiras principais. Documentando os seus pontos positivos e documentando os negativos. O que isso significa? Bom, deixa eu explicar a você. Documentar o que é positivo envolve você manter um registro de todas as coisas positivas que você fez, que você faz. fotos, vídeos, áudios, conversas. Acompanhar o tempo em que você passa com os seus filhos, as atividades que vocês realizam juntos e quaisquer momentos ali, outras coisas especiais que vocês fizerem. Isso também pode incluir eventos escolares dos quais você participou, consultas médicas às quais você o levou, ou simples momentos cotidianos de cuidado e vínculos. E isso é importante porque os narcisistas, veja bem, muitas vezes eles tentam minar você, minar as suas habilidades parentais, fazendo falsas acusações ou espalhando mentiras. E eles podem tentar pintar você como uma mãe ou um pai, né? Negligente, inadequado, na esperança de colocar as outras pessoas, incluindo juízes e advogados, contra você. Aí, ao documentar o que é positivo, você pode contrariar essas afirmações com evidências concretas de sua dedicação, de seu amor, como pai ou como mãe. Você está entendendo? Por outro lado, documentar o negativo envolve você manter um registro do comportamento abusivo ou manipulativo do narcisista. faça isso, esses registros em ter hora, data, ocasião. Isso inclui casos de abuso verbal, abuso emocional ou mesmo físico. Também pode envolver, observar quaisquer tentativas do narcisista de manipular ou controlar você ou seus filhos. Isso também pode incluir casos em que ele negligenciou as suas responsabilidades como pai ou mãe, no caso de uma narcisista mulher, de ser um narcisista mulher. Então, esse registro pode servir como evidência crucial se você precisa provar o comportamento abusivo do narcisista em um ambiente legal. E também ajuda a manter uma imagem clara da realidade. Isso é importante. O que pode ser essencial ao lidar com tentativas de gaslight. Você vai lembrar que aquele miserável, de que material ele é feito. Você está entendendo? O número cinco, decida ser o seu melhor. Pois é, esta é a maneira certa de derrotá-los. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste muita atenção. Se você aprender a ignorar as tentativas de manipulação do narcisista e seguir a sua vida obtendo sucesso, prestígio e reconhecimento, você realmente vai estar enfiando uma estaca no peito desse vampiro chamado narcisista e derrotando ele de vez, sem sujar as suas mãos, o que é o melhor, né? Porque o grande orgulho e satisfação de uma pessoa narcisista com relação à sua vítima é saber que você não consegue nada sem ele ou melhor do que ele. Então decida ser a sua melhor versão possível. Pois é, decidir ser a sua melhor versão possível significa você fazer uma escolha consciente de não permitir que as ações ou palavras do narcisista definam quem você é ou como você se sente em relação a si mesmo. Priorize o seu próprio bem-estar e a sua saúde mental e emocional acima de tudo. Se torne no que você tem de melhor. Cultive o seu amor próprio, o seu auto-amor, o seu respeito próprio, a sua autoconfiança. Reconheça o seu valor e se recuse a permitir que o narcisista te diminua, mesmo diante das tentativas dele ali de menosprezar e controlar você. Então, siga a sua vida obtendo sucesso, prestígio e reconhecimento. Obviamente, você não precisa ficar ostentando isso e vangloriar do seu sucesso. Ele por si mesmo já vai ver. Apenas siga a sua vida no melhor propósito da sua existência. Busque o seu próprio sucesso e felicidade e pratique a indiferença diante das tentativas do narcisista de diminuir você. Se você conseguir viver a sua vida da melhor forma possível, viver o melhor possível, feliz genuinamente, consigo próprio, e ignorando as tentativas de manipulação do narcisista, você terá conseguido derrotar um narcisista. Pois é. Use esses cinco D's que eu te mostrei aqui nesse vídeo como um guia para navegar pelas águas turbulentas do abuso narcisista. Mantenha-se forte, seja resiliente, dê sempre o melhor de si. Tá certo, gente boa? Se você gostou desse vídeo e quiser me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, considere deixar o seu like, por favor. Ele é o pagamento vital do YouTube. Eu entrego para vocês conteúdo e você me recompensa com o seu like. Tá certo? Deus te abençoe. Tchau. Tchau.